Pois é, fala, 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 chama-o autônomo. Hoje o sol luziu mais tarde, a menos, com um sabor diferente, mas valeu de prazer, das folhas secas, das praias do deserto, do vento, do pensamento, de um trago de vinho sozinhos, eu e você, feito árvores no outono, nos das folhas que nos cobriam o corpo e furtavam a beleza real. Hoje o sol partiu mais cedo, revelou outro segredo. Hoje o sol partiu mais cedo, revelou outro segredo. Saudou com beijo a lua formosa, trouxe um céu cor-de-rosa, púrpura, laranja e lilás. Aliás, eu nem vi o arco-íris esta manhã, cheio de cores, de amores, mas eu vi você, lua, bela como a lua, e como o sol eu te beijei. Foi um encontro memorável. Valeu!